Criança, ouvir choro de bebê, gastar dinheiro com fralda, leite, quem quiser fazer uma creche em sua casa, nasça, ok? Se for homem, engravide, faça filhos, tá? Mas tirem da vossa cabeça que as pessoas só casam pra fazer sexo e pra ter filho, tá? Tirem da vossa cabeça a ideia de que depois do casamento, no mês seguinte, a pessoa tem que ficar grávida. Não condeno quem fica, mas percebam que nem todo mundo tem os mesmos planos de vida. Nem todo mundo quer fazer filho à torta e à direita, nem todo mundo resume a sua vida nisso. Minha gente, eu tenho três meses de casada, três, tá? Entender isso, três meses. Não que eu deva alguma satisfação a vocês, mas eu espero que o que eu estou aqui a fazer agora sirva como um remate pra este assunto, um basta pra este assunto, porque assim, tô farta, fartinha, ok? O que quer dizer filho? Faça filho, parem de meter a colher, parem de meter a cabeça, o ouvido, as vistas, os olhos, sei lá, na vida alheia. Parem a vida dos outros não vos desrespeito. Pelo amor de Deus.